Música Gente, eu sou a Carla Lemos, arroba modices E tô muito feliz de estar aqui hoje A convite da Netflix Pra poder conversar sobre os caminhos que a gente percorre Pra poder realizar nossos sonhos E vamos ver um trechinho da série Sintonia Que mostra um pouco disso? Aí Pega a visão Favela City Aqui só tem irmão Olha quem tá aqui, porra! Cada um na sua caminhada Não corre atrás do sonho Igual todo mundo, tá ligado? O foda é que pra sonhar Tem que fechar o olho E aqui não dá pra ficar moscando não, parceira Quando você menos espera Tudo pode mudar Música E agora pra bater esse papo comigo Eu vou chamar aqui Emissa Sofia e Yuri Marçal Vamos fazer muito barulho pra eles Que eles merecem, minha gente Olha esses ícones aqui Esse privilégio Bom, então vamos começar Assim como a gente acabou de ver o MC Donnie falar Que cada pessoa tá numa caminhada diferente Atrás de um sonho Eu quero saber de vocês De cada um de vocês Falar um pouco sobre as suas carreiras E como vocês chegaram aqui até hoje Vamos começar com você, Sofia? Boa tarde, bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde, gente Tô toda perdida Gente, eu tô rouca hoje Então vou falar um pouco mais baixinho aí Mas enfim, a minha carreira Eu comecei muito cedo Com seis anos de idade Eu já cantava, me apresentava E agora que eu fui dar um up assim Fiquei famosa Vamos dizer famosa não Conhecida, né? Porque famosa é outra coisa E eu acho que é muito importante Quando você acredita no seu sonho Você já planeja Porque eu vi Tipo, uma entrevista da Beyoncé Que ela falou É A gente não pode esperar Tipo, acontecer do nada E começar a pensar Antes de você Ficar famosa Já vai pensando Ela não falou pra mim, gente Falou na entrevista Pelo amor de Deus Mas que Já vai pensando Como que você quer O que você quer conquistar O que você quer alcançar Então acho que é isso Minha mãe falou também Então eu tô nessa carreira Pretendo cada vez ficar mais Conhecida Mas foi isso Eu acho que Pela minha carreira De empoderamento É um pouco mais devagar mesmo Mas eu tô tranquila Muito obrigada pelo convite De eu estar aqui E é isso Obrigada A gente tá feliz de estar com você E você, Yuri? Me conta Eu sempre falei muito sobre Já comecei na comédia falando Fazendo essas piadas Com essas questões Então tipo Sempre foi muito Muito doido De ter uma aceitação De cara Assim Hoje em dia eu fico feliz Pra caralho De ter uma galera Saber que tem uma galera preta Colando no show Comprando a ideia Do trabalho Mas tem muito a ver Com isso Que a Miss Sofia falou Que é Você colocar uma meta Na cabeça e falar Cara, vou cair pra dentro mesmo E tentar o máximo possível Não absorver a negatividade Que a galera vai jogar Falar isso aí Você tem que fazer isso Tem que ser não sei o que lá Não pode tratar desse assunto Não pode fazer desse jeito Tem que estar na Globo Enfim Tem que ter uma meta ali legal E falar Cara, eu acho que eu sou bom nisso E eu quero fazer isso Eu gosto de fazer isso Principalmente gostar De fazer É, principalmente falar A voz do coração, né Responder o que está ali dentro Essa urgência Bom, Sofia E se a Toninha A gente pode ver Como pode ser difícil O início de uma carreira Como MC Tem alguma situação Que o MC Donnie Viveu na série Que você se identifica? E como foi pra você Esse começo E o que você acha de agora O clipe de Menina Pretinha Tá com 2 milhões De visualizações no YouTube 300 mil Com certeza só minha Mas de conta Bom, eu acho que Começo de carreira Sempre é difícil Porque o povo Tipo Eles vão começar A te respeitar A saber quem você é Depois da fama Enquanto você está no início Qualquer pessoa Que está cantando Dançando Então o começo Foi muito difícil E o que eu me identifiquei Foi Numa parte da Que da Meu Deus Faz tanto tempo Que eu assisti Mas é do papel Que é Que ele assinou E rolou vários B.O. Isso já aconteceu Comigo também Porque no começo A gente ainda não sabe Como que é o mundo artístico O povo Está nem aí A gente só quer fazer arte Lidar com essas nuances No mercado Não é fácil E o trabalho Individual Sem uma gravadora Sem entrar dinheiro É mais difícil Então eu acho que O meu começo Foi com calma Tudo entre família Esse clipe Menina Pretinha Eu gravei Eu fui lá pro Rio A gente gravou Com essas meninas Eu fico muito feliz Em saber que Dois milhões De crianças De jovens Pretas Conseguiram assistir Mas eu acho Que o começo É mais difícil E agora eu vejo Que está melhorando Vamos falar Que está ótimo Vai se acostumando E vai aprendendo também Os percalços Dessa caminhada Sim Yuri De acordo com uma pesquisa Encomendada pela Netflix Com jovens consumidores Brasileiros Quase 60% Dos entrevistados Disseram Que já terem se perguntado O que seus personagens Favoritos Fariam em determinada situação Eu mesma sempre penso Que Christine Yang Me daria Disporro de conselho Mas eu quero saber de você Você já buscou inspiração Em algum personagem De série ou filme Pra lidar Com alguma questão pessoal? Profissional já Mas pessoal Ah sim Sim Mas mais pro lado da Eu tenho dois filhos Então tipo Todo filme que fala Um pouquinho de paternidade A procura da felicidade Esses filmes assim Primeiro que eu sempre Me emociono muito E segundo que sempre Cai alguma inspiração ali De algum lugar De você Caralho Ou já passei por isso Ou se um dia eu passar Eu vou agir Com esse direcionamento E tal Mas É assim De fato Falar Caraca Assisti isso aqui E trouxe isso aqui Pra minha vida pessoal Assim não Nunca teve Diretamente não Mas essa coisa de paternidade mesmo E profissional né É profissional Tem direto Teve um do Netflix Inclusive agora Do Ed Murphy Um filme que ele faz Um comediante também Sim O Dolamite Isso E eu adoro Adorei o filme Vi duas vezes até E aí ele fala Ele fala umas coisas Num filme que tipo Que são muito Pra gente que tá No início da carreira Assim Principalmente comediante E as piras que ele entra As doideiras que ele entra Assim pra caralho também Então tipo E como ele acredita né Naquele que ele tá fazendo Esse filme é muito motivador também Exatamente E Sofia Outro dado interessante Dessa pesquisa É que quase 70% Dos entrevistados Disseram que ter personagens Parecidos com eles Ou com amigos É um fator importante Pra decidir Assistir uma série Ou um filme Você acha que se ver Representado nas telas Dá mais motivação Pra que outros jovens Como você Corram atrás Dos seus sonhos Eu acho que sim Porque a representatividade É muito importante Quando um jovem Vê outro jovem Fazendo o corre Pra ir atrás Do sonho dele E conseguir realizar É muito importante Eu me vi Representada Mais ou menos Por quê? Eu ia me ver Mais representada Se tivesse uma menina Negra Fazendo papel De cantora E realizando o sonho Mas é De pouco em pouco Eu acho isso Super importante Se a sintonia quiser Sou atriz também Atenção Atenção Netflix Mas Tá tudo Fica a dica Mas enfim Eu acho que Eu fiquei muito feliz De assistir É Mostrei pra todos Meus primos Falar Ó Corre atrás do sonho Que vai dar certo Mas isso é um negócio Muito importante Não é fácil Vai ter muito percalço Entendeu? Não é só aquele sonho Aquela ilusão Aquele recorte Aquela edição linda Da vida social Da rede social Mas Vale a pena Porque a gente Tá seguindo O que a gente Acredita Que a gente quer Muito Yuri Você faz um tipo De humor Afrocentrado Que ainda é pouco Comum aqui no Brasil E dá pra perceber Que você faz piada Com muitas coisas A partir da sua própria vivência Você já passou Por alguma situação Que te fez pensar Em desistir? Bem no início É porque eu sou muito Eu sou muito movido A desafio Hoje em dia Nem tanto Porque eu tenho Mais uma coisa Da ironia mesmo De ignorar Mas no início Era muito movido Tipo a desafio Desde bem novo Mesmo Desde criança Se alguém falasse pra mim Assim ó Ih, você não vai conseguir não Aquilo me alimentava mais Pra eu provar pra mim Pra pessoa Que eu ia conseguir Mas teve a primeira Até aconteceu no show Que a primeira experiência Que eu tive com comédia A mulher falou Que eu não iria Tipo Pra eu desistir E tal Porque Agora já era pra mim Que eu nunca seria um comediante E ali Como era a primeira experiência Que eu tinha tido E eu tinha Sempre tive uma ultima Muito baixa E tal Em segurança gigante Ali eu falei Pô, realmente Talvez ela esteja certa Então Aí fiquei um tempasso Até voltar Ter vontade de fazer de novo E aí Quando eu também Comecei Não parei mais Hoje em dia Eu acho que é muito difícil Eu ter alguma coisa Que nesses quatro anos de carreira Eu nunca tive Nem Tanto bem que é um tempo curto Mas nunca tive nenhum momento De falar Não Acho que eu vou parar Porque É a única coisa que eu sei fazer Se eu parar de fazer isso Morri Acabou Já era Tem algum recado Que vocês querem deixar Para quem está aqui Para inspirar as pessoas Para poder fazer Realizar Sair do papel Os sonhos Eu não gosto De falar Essas coisas Que parece Coach Acredite nos seus sonhos Confie no seu potencial Eu não sei É mais isso A base Tipo Dá uma Meio que uma resumida No que a gente falou aqui De cair para dentro mesmo Não desacreditar Falar E principalmente Se vocês tiverem amigos Familiares Que Têm um sonho Estão tentando viver Desse sonho Dá uma força A gente É muito importante É bem ruim sonhar sozinho Tá ligado É E assim Tem que incentivar Dar like Compartilhar Espalhar Não precisa de dinheiro Para apoiar o sonho dos amigos Exatamente Isso que é muito importante Exatamente Então tipo Acredita Dá força aos seus amigos E fala a mesma coisa Para os seus amigos Darem força a vocês Que é amizade é isso Família e tudo mais E É aquilo que eu falei Tenta ser o melhor possível Dentro do que você se propõe a fazer Também É isso que o Yuri falou Acreditar nos sonhos É Mesmo se Talvez não vai dar certo Faz É Valorize o amigo artista E Vai no show do Yuri E nos meus Exatamente Gente Vamos apoiar Exatamente E principalmente Vamos apoiar com elogios também Com palavras carinhosas As vezes a gente tende a ser crítico demais Com a gente Daí a gente é crítico com os outros Mas o que a gente precisa É de mais amor A gente precisa mais apoiar Incentivar as pessoas Porque só assim Que a gente tem coisas incríveis Artistas incríveis Como eles aqui Acontecendo E bom Infelizmente nosso tempo acabou Muito obrigada a vocês Muito obrigada A todo mundo Que mandou perguntas Muitas palmas Para esses ícones Aqui E foi um prazer Estar aqui com vocês hoje Gente Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL